Foi na travessa Freideodato, no centro de Francisco Beltrão, perto das 9 horas da manhã do último sábado. Um homem de 60 anos foi atropelado por esse carro com placas de marmeleiro. O pedestre sofreu suspeita de fratura em duas pernas. Foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital regional. A condutora do veículo não se feriu. Segundo a polícia, que atendeu a ocorrência, a motorista do carro foi atrapalhada pela luz do sol. Nesse horário é normal o sol acabar ofuscando a visão dos condutores. A cidade tem uma posição geográfica que o sol acaba prejudicando mesmo, nesse horário, e também no final da tarde. E o masculino, o senhor masculino, saiu entre meio os veículos para cruzar a rua, fora da faixa de pedestres. Então acabou sendo atropelado pelo veículo HP-20.